Música Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. A nossa máquina do tempo chegou ao ano de 1985, é um ano muito especial, meio dos anos 80, época de ouro para a maioria de nós aí que já estamos pegando nos 50 anos ou que já passou um pouco, não é mesmo? Então é isso aí rapaziada, se vocês gostarem do vídeo, não deixe de dar o seu curtir aí, compartilhe também com seus amigos, tá beleza? E logo no começo de 1985, no dia 11 de janeiro, é iniciada a primeira edição do Festival de Música Rock in Rio, realizada na cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Era o Rock na Efervescência. E por falar em rock, o nosso Rock Brasil estava em franco crescimento, movimento que teve início no começo da década de 80, teve várias bandas que fizeram um enorme sucesso e continuam fazendo até hoje. No dia 15 de março, o presidente Figueiredo passa a faixa para o vice-presidente José Sarney, como presidente do Brasil, em virtude do falecimento do presidente eleito Tancredo Neves. Em 1985, a venda dos carros a álcool no Brasil atingia 95% da nossa frota. E no triênio de 82 a 85, as vendas flutuariam em torno de 575 mil unidades por ano de carros fabricados no Brasil. Foi também em 85 que a Volkswagen lançou a perua Santana Quantum, um ano após o sedã, que recebia as mesmas versões do carro. A versão CS Comfort Silver básica, a versão CG Comfort Gold intermediária e a versão CD Comfort Diamond topo de linha. No começo de 1985, a revista Autosport fez um comparativo entre a versão a ar e a versão refrigerada água recém lançada do Volkswagen Gol, onde esta segunda ganhou de lavada da primeira. E por falar em Gol, foi também em 85 que o icônico Gol GT adotou o motor AP, com bielas mais longas para melhor rendimento e funcionamento mais suave. E por falar em esportivo, foi em 1985 que a Ford trouxe a série especial dos Cortex R3, a série Laser. Uma das novidades era a cor branco andino, com filetes coloridos nas laterais e calotas alemães, que davam um charme extra ao esportivo da Ford. Falando ainda da Ford, em 1985 a linha Del Rey sofria grandes alterações, deixando para trás a série prata e ouro, para incorporar novas versões de acabamento como a L, GL e Guia. Além de entrar em cena um novo visual, muito mais bonito e atualizado, com a nova frente, novos para-choques e lanterna traseira. Houve também um upgrade do motor CHT, que deu ao carro mais 4 cavalos de força, além de um novo sistema de alimentação e ignição eletrônica, deixando Del Rey com um torque mais suave e mais ágil na cidade. Na Chevrolet, a linha Opala de 1985 recebeu diversas modificações comuns a toda a linha, como espelhos retrovisores maiores, maçanetas embutidas nas portas, como nos Alfa Romeo 2300, lanternas com piscas de cor âmbar e para-choques com ponteiras de plástico, além da tradicional pintura saia e blusa. Outro detalhe exclusivo eram os faróis auxiliares de longo alcance, integrados aos faróis principais. A linha Chevrolet chegava sem alterações no ano de 1985, dois anos após sofrer sua última remodelação. Inclusive, obteve o título de carro mais vendido do Brasil naquele ano. Em 1985, o Monza repetia o feito do ano anterior e fechava em primeiro lugar em vendas. As coisas iam bem para a General Motors brasileira, e o campeão parecia imbatível. O queridinho da classe média, como havia sido apelidado, logrou 200 mil unidades em agosto de 1985. Em 1985, a Fiat apresentava um novo veículo no Brasil. Com o slogan, estamos vivendo um novo tempo e você merece um prêmio, a marca lançou a versão sedã do Uno, o Fiat Premium. O modelo substituiu o Fiat hoje, versão sedã do 147, que foi aposentado no mesmo ano. O prêmio foi descontinuado em 1994, que deixou hiato na história da marca entre os sedãs compactos. Enquanto isso, a linha Uno seguia sem alterações, pois ainda tinha um ano de lançamento no mercado. A versão CS mais luxuosa do modelo rendia 59 cavalos. Em novembro de 1985, a Puma Indústria de Veículos S.A., representada pelos proprietários Luiz Roberto Zalves da Costa e Milton Masteguin, encerra suas atividades e o ativo são transferidos para Araucária Veículos, do estado do Paraná. Enquanto a Puma se despedia, a Miura continuava nativa, com seus modelos Miura Spyder, Miura Targa, Miura Cabrio e Miura Saga. Os modelos eram conhecidos pelos seus opcionais diferenciados, como teto solar, frigobar, sistema de abertura automática de portas, controle remoto, faróis que remonteáveis, TV no painel e computador de bordo falante. Em 1985, a transformadora Sousa Ramos lança a Deserta, seu primeiro modelo com janelas panorâmicas, acompanhado de novos equipamentos e maior espaço lateral no banco traseiro. O modelo convencional continuava em produção, com retoques no estilo e nos acabamentos, passando agora a chamar-se Maxi, e no ano seguinte chamando-se Maxi Sport, depois de receber Santo Antônio e outros acessórios. Enquanto isso, em 1985 também, a Inger Alto apresentava sua Station Legon Califórnia e a picape conversível, ambas construídas a partir da picape F1000, além de mais um modelo de grade, agora com oito faróis retangulares. No caso da Califórnia, era eliminada a parede traseira da cabine original e mantida caçamba. É isso aí pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se você esqueceu de curtir, aproveite agora e dê a sua curtida. Compartilhe também com seus amigos. Tá beleza rapaziada? Então até a próxima!